No mundo, a gente também vai encontrar isso. Só que queira pessoas que queiram melhorar pelo menos 1% por dia. É. A gente... E hoje em dia, a gente vive numa sociedade que, assim, ninguém precisa de ninguém. Né? Essa coisa, ah, eu preciso, eu preciso. Não, a gente escolhe estar com a pessoa. Exatamente. Eu tenho um texto, inclusive, no meu Instagram, que fala exatamente disso. Eu escolho estar com você. Sim. Então, se eu escolhi... Sim. Por que você tá aí, sapateando? Exatamente. Não, e outro também. Antes de gostar da pessoa com quem você se relaciona, você precisa gostar mais de ti. Exato. Exato. Mas, esses conceitos da gente, principalmente nas mulheres, de, ó, eu sou o cara, eu posso tudo, tirou da gente isso, do... Da autoestima, daquela coisa de, tipo, assim, eu sou alguém, né? A mulher que tá na violência, que tá no relacionamento abusivo, ela não sabe mais quem ela é. Exatamente. Por que que ela permitiu tudo isso. Então, a melhor forma da gente... Eu acredito no fim da violência. Eu acredito. Porque, hoje, com tanta comunicação, com tanto, com tanta, é... Né? Com tanto acesso, a gente pode encontrar caminhos de... Mesmo sem grana. É. Né? Antigamente, ah, tem que ter grana pra fazer terapia. Sim. Né? Não, mesmo sem grana. São prioridades. A gente consegue. É, são prioridades. Mas eu acho que a cura está nos filhos que a gente tá colocando no mundo, na educação. E a educação é dos pais, né? É a escola. A escola ensina. É. Como ensinar o talher. É bem isso mesmo. A nossa geração, ela... Nós somos responsáveis pelas futuras gerações. Exato. Que mundo queremos deixar pros nossos filhos, né? Exato. O mundo tá mudando muito. Cada coisa é diferente. Antigamente mudava em dois anos, hoje em dez dias muda as coisas. É. Eu falo assim, eu tenho... Meu filho, meu filho tem 22 anos. Eu passei... A vida dele, assim, de seis em seis meses, ele muda. Hoje em dia, eu já olho e falo assim, Nossa, ele tá mudando mais rápido do que eu. Tô conseguindo acompanhar. Não tá indo. Nossa, a semana tá voando, um ano, um mês. Hoje é segunda, daqui a pouco você tropeça, cai na sexta. Natal já. Então, assim, permitir alguma coisa é perder vida. Perder tempo, é. É, e também... E assim, no começo da relação, se aceita tudo. Vai se aceitando. E isso gera um problema sério. Porque é o seguinte, se você não gosta, é no início. Tenha um jeito de falar, mas já fala que não gosta. Existem sinais que as pessoas vão dando, né? Tipo assim, quando a pessoa fala muito dela, quando a pessoa já começa... Ai, mas é assim que você vai? Eu lembro de uma situação lá atrás, quando eu namorava um menino e um dia eu fui sair. E ele falou, mas você vai assim? Eu falei, não, peraí que eu vou me trocar. Desci de pijama. Aí ele falou, mas você vai assim? Eu falei, não, eu não vou. Top. E fica se comparando com os outros relacionamentos também. Acho que é algo que não dá certo. É, são pessoas diferentes. Mas existem, assim, sinais que são jogados ao ar aí que você precisa ficar atento. Diariamente. Pode crer. Então, se você tem critérios ali. Ai, Dani, mas tem um checklist? Tenha. Tenha um checklist. Como que você gostaria que esse cara fosse? Eu nunca tive. Aí, agora eu tenho, né? Eu nunca tive. Chegou, ai, legal, é de Deus, presente de Deus. E não é assim. Tem uns amigos conhecidos aí que tem oito presente de Deus no ano. Né? E a piadinha, né? De os namorados, o cara chegou no público e falou assim, tem aquele cartão escrito assim, ó, você é o único amor da minha vida? Tem V12 pra mim. Pô, sacanagem. Tem dois artistas que eu tenho acompanhado. O Mion, ele trata a filha dele como princesa, porque ele mostra pra ela como que ela merece ser tratada pra ela não aceitar menos que isso quando quer ser. E o outro é a Simone Mendes, que separou da Simária, com o Cacá Diniz, que é um baita, um cara inteligente pra caramba. Sou admirador dele. E ela falando que ela tava gordinha, rechonchuda e tal. E ele, você tá a coisa mais linda do mundo e tal. Sabe? Sempre colocando ela pra cima. E por isso que eles vivem um relacionamento, aparentemente, né? A gente não sabe. Esteticamente. Mas bem bacana e tal. E, cara, sempre... Nossa, é super importante isso, né? O que a gente precisa entender são duas coisas. Homens e mulheres pensam diferentes. Homens e mulheres têm necessidades diferentes. Homem é visual, mulher é emocional. Sim. Então, assim, as linguagens do amor. Qual é a sua linguagem do amor? Que tal todo mundo ler as cinco linguagens do amor? Pô, ela resolveu. Muito bom. Resolve grande parte. Vê qual é a primária, a secundária. Entendeu? Então, assim, coisas básicas. Mas que a gente, às vezes, trocando ideia em casa, numa parceria, que nem eu, sou super parceira do meu filho, né? Então, filho, ó, não trata a Isabelle desse jeito. Não, não acho legal. Filho, trate a sua namorada como você trata a sua mãe. Pode crer. Outro sinal. Você viu o cara tratando a mãe dele? Ele foi grosso com a mãe dele? Fia, vaza. Pode crer. Se ele foi com a mãe, imagina com você. Exato. Exatamente. Saiu do útero dela. Eu acho que isso é um sinal, assim, acho que o mais importante é isso, eu acho, hein? É, porque assim, né? Honre seu pai e sua mãe pra que você tenha vida longa na Terra. Aí o cara não honra, o cara, ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Uma coisa assim, nossa, briguei com a minha mãe, minha mãe é chata, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Mas você tá vendo a preocupação da mãe. Outra coisa é o cara realmente não respeitar a mãe. Pode crer. Se ele não respeita a mãe dele, ele vai respeitar você. Pode crer. Ele tá chegando agora, quem é você na fila do pau. Não, e outra coisa também, então, o homem, eles são, é muito artista, né? No começo tudo é força, tudo é lindo, trata bem e tal. Vocês são homens. Mas tem que ir percebendo os sinais mesmo. Exato. Tem que já ir percebendo. É. O mesmo caso, tem mulheres também que são um charro pra caramba. Chega assim e fala, meu Deus, peraí, deixa eu não aguentar. É, hoje em dia a gente vê muitas mulheres que tomaram pra si essa coisa de eu posso tudo, que eu não acho legal. Seria o feminismo ou não? Não sei se feminismo... É, assim... Que entra nessa vertente, né? Não. As mulheres que se acham acima do que é. Empoderamento. É o empoderamento. O empoderamento chegou no ápice. Então, o que acontece? E isso por conta do feminismo, porque o feminismo é um movimento político, ele é a revolução sexual. Então, a mulher pode sair com todos os caras do planeta e tá tudo certo. Eu posso? Eu quero? É. Só que assim... Se o cara tem direito, eu também tenho, mais ou menos essa conversa hoje. E aí tem a história, ai, meu corpo, minhas regras, eu me visto do jeito que eu quiser e o cara tem que aguentar os seus instintos. Sim. Cara, não é assim. Dois erros não justificam um acerto. Exato. Não é? Então, não é desse jeito. Não, tem que separar muito bem a liberdade da libertinagem. Minha mãe falava isso. É isso. Daniele, olha, liberdade é diferente de libertinagem. Minha mãe era muito firme com isso. Liberdade é o seguinte, você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Mas nem tudo te convém. A libertinagem é fazer aquilo que nem te convém, mas porque você tem liberdade, você vai fazer. É. Pode crer. Entendeu? Não tem dessa, cara. E tá muito disso mesmo. E a nossa, principalmente artista, então, que incentiva um monte de moleque. Cara, doutro dia tinha alguém fazendo uma tatuagem no lugar do meu Deus do céu. Jesus, negócio absurdo, cara. É. Entendeu? Mas hoje tudo é normal. E é lindo, tipo, uma semana tá com um cara, outra semana tá com outro, sempre pega, não se apega, não sei o quê, sabe? Sou eu pra julgar, mas... Peraí, gente. Eu sou de tempo de carna Rio Preto, né? Desses carna não sei o quê. Que birar aqui. É. Ai, beijei 30. E o Gini... Nossa senhora. Assim, 30. Então, assim, é... Ah, o homem também faz, cara. É feio pra caramba. É feio. A mulher bêbada. É. Entendeu? Ah, mas é legal. Cara, você pode fazer o que você quiser. Tá tudo certo. Isso ser bacana, aí tem uma diferença. Não é, pô. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ah, eu mini saia e top e não sei o quê. Ah, mas me trata com respeito. Entendi.